Fala pessoal, aqui é o Fábio da Bolton Treinamentos e neste vídeo veremos como manipular matrizes em Python utilizando a biblioteca NumPy. Primeiramente, uma matriz é uma estrutura de dados bidimensional que tem linhas e colunas. E no NumPy elas são representadas por arrays de duas dimensões, arrays bidimensionais. A gente pode executar diversos tipos de operações matemáticas e também manipulações dos dados dessas matrizes de forma vetorizada. Significa o que? Que essas operações matemáticas como soma, multiplicação, transposta, etc. Outros tipos de transformações são aplicadas ou podem ser aplicadas a todos os elementos da matriz de uma só vez, sem a necessidade de a gente fazer loops explícitos. E isso é uma grande vantagem, porque com as funções e os métodos que o NumPy nos oferece, a gente consegue fazer códigos muito mais enxutos e muito mais simples de trabalhar. Mas para que servem as matrizes especificamente? Elas são usadas em muitas áreas, por exemplo, na álgebra linear, que trabalha basicamente com matrizes, em operações de processamento de imagens, ciências de dados e machine learning, ou seja, inteligência artificial utiliza muito matrizes. E Python é muito utilizado em inteligência artificial, então você já vê uma grande área de atuação ou de uso das matrizes. Porque as operações vetorizadas e a manipulação de dados são muito importantes nessas áreas. Quando a gente usa a biblioteca NumPy, a gente vai ter disponível a função Array para criar as matrizes. Na verdade, são Arrays de duas dimensões. Na verdade, vai criar uma instância de um objeto chamado ndArray no NumPy. Existem outros tipos de matrizes também disponíveis, mas é recomendado utilizar os Arrays de duas dimensões, do tipo ndArray, para trabalhar com matrizes em Python. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a parte de programação. Já foi a teoria. O primeiro passo é importar a biblioteca NumPy. Então, importe NumPy. Eu vou importar como np, usando C-Alias. Na verdade, o primeiro passo seria você instalar o NumPy se você não o tiver na sua máquina. Assumindo que você já o tenha, porque a gente já está usando NumPy aqui no canal há um tempo. Então, basta importar. E a gente vai criar e inicializar, para começar, duas matrizes, para a gente fazer os nossos exemplos. Eu já deixei um código aqui para elas, para acelerar um pouquinho. Eu vou criar a matriz A e a matriz B. Para isso, eu vou usar o método Array, np.array no caso. Então, para criar a matriz, a matriz, na verdade, vai ser como se fosse um conjunto de vetores. Então, a gente vai criar uma lista de itens aqui, que vai ser um Array de uma dimensão, um segundo Array de uma dimensão, um terceiro Array de uma dimensão, e tudo isso vai estar dentro de seus próprios colchetes, denotando a segunda dimensão do Array. Portanto, uma matriz de três linhas e três colunas. A mesma coisa para B. Três linhas e três colunas. E a primeira operação que a gente vai fazer é mostrar as matrizes. Então, mostrar as matrizes criadas. Para isso, a gente vai usar o bom e velho print, e eu vou mandar ele escrever na tela, por exemplo, matriz A, e na linha de baixo a gente coloca a matriz em si. Então, a matriz A está dentro de A. Beleza. E depois eu vou mandar ele fazer a mesma coisa para a matriz B. Então, é só selecionar aqui, vou copiar o código e mudar para a matriz B. Beleza. Vamos executar isso aqui para a gente ver se ele criou direitinho as matrizes. Então, está lá, matriz A e matriz B. Você vai poder correlacionar os dados que foram inseridos aqui em cima com as linhas. Então, olha só, isso aqui é a primeira linha, que está aqui. Aqui é a segunda linha, que está aqui. E a terceira linha da matriz A. E a mesma coisa para a matriz B. Cada uma com três linhas e três colunas, no caso. Portanto, duas matrizes três por três. A gente consegue visualizar ou verificar o formato dos arrays utilizando também um outro método, uma propriedade, na verdade, chamada shape. Então, vamos lá. Verificar o formato de uma matriz. Vamos chamar de matriz, que é um array de duas dimensões. A gente vai dar um print. Eu vou colocar o formato da matriz, vamos supor, matriz A. Eu vou mandar colocar na linha de baixo. E esse formato é dado por A.shape. É só você puxar ou chamar essa propriedade. Aí eu fecho aqui, bonitinho. E quando a gente executar, ele vai mostrar aqui embaixo. Formato da matriz A, 3,3. Significa três linhas e três colunas. Certo? A gente também consegue visualizar o número de elementos de uma matriz. Então, o número de elementos da matriz. Pode ser da matriz A de novo. Também acessando uma propriedade, que é a propriedade size. Então, print. Vamos colocar aqui. F, número de elementos da matriz A. E aí a gente acessa o A.size. Beleza. Quando a gente executa isso aqui, deixa eu fechar a aspa. Beleza. Também a Fstring. Número de elementos da matriz A, 9. Porque esses são três linhas e três colunas. 3 vezes 3 dá 9. Perfeito. E a gente também consegue visualizar o tipo de dados. Eu vou copiar esse código aqui. E a gente vai visualizar o tipo dos dados da matriz A. Para isso, a gente vai também chamar uma propriedade, só que em vez de size vai ser de type. De type. Então, tipo de dados da matriz A. Tipo de dados da matriz A. Rodando. Int64. Então, inteiro de 64 bits é o tipo de dado que a gente tem aqui. Então, essas são as primeiras operações basiconas com matrizes. Agora, eu vou abrir uma outra célula aqui para separar as coisas. E a gente vai trabalhar com alguns métodos aritméticos. Então, métodos para aritmética com matrizes. Ainda usando as duas matrizes A e B. Por exemplo, vamos somar as matrizes. Como é que a gente soma as matrizes? No caso, vai ser soma elemento a elemento. Então, eu vou colocar uma mensagenzinha. Pode ser alguma coisa do tipo... A soma dos elementos das duas matrizes é... E a gente vai somar essas duas matrizes. E eu vou mandar escrever na tela o retorno de np.add. Então, a gente vai usar o método add do NumPy. E aí eu passo como parâmetros a matriz A e a matriz B. Então, isso aqui vai somar as duas matrizes. Vou aproveitar e vou usar esse mesmo código aqui para criar protótipos para mais três operações. Aqui vai ser a subtração das matrizes. Então, a diferença dos elementos... A subtração dos elementos das duas matrizes vai ser feita com o np.subtract. Depois a gente faz uma multiplicação das matrizes. Então, o produto dos elementos das matrizes vai ser np.multiply. Então, multiply. No caso, elemento por elemento. Elemento na posição 1 vezes o elemento da posição 1 da outra matriz. Elemento na posição 1, 2 vezes o elemento da posição 1, 2 da outra matriz. E assim sucessivamente. Então, vamos fazer também a divisão. A divisão das matrizes. Então, a divisão dos elementos das matrizes será, qual que é o método? Divide. Então, a gente escreve divide aqui. Beleza. Então, tá aí. Vamos executar. E ele vai mostrar para a gente esses elementos. A soma dos elementos. 8, 29, 24. 13, 15, 21. E assim por diante. A diferença. Seria os elementos da matriz A menos os da matriz B. Os produtos e as divisões que geram números de ponto flutuante, como você está vendo aqui. Se a gente olhar as matrizes originais, olha só. Elemento 1 e elemento 7. O primeiro elemento de cada matriz seria 1 e 7. Uma vez 7 dá 7. Então, a gente vai ter no produto, olha só. 7. E a soma é 8. 1 mais 7, 8. Tá aqui. Então, é elemento a elemento. A mesma coisa para os demais elementos. Você pode conferir aí tranquilamente. Além disso, a gente também pode fazer uma outra operação interessante, que é o produto matricial de álgebra linear para fazer essa multiplicação das matrizes. Então, multiplicação das matrizes usando produto matricial. Isso é uma multiplicação diferente, é um cálculo mais complexo, que vai nos trazer valores que não são elemento por elemento, mas sim envolvendo todos os elementos para gerar os novos elementos. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um print. O produto matricial é... E aí a gente vai fazer o seguinte. Print np.dot. Também chamado de dot product. Então, A, B. Vamos ver o que ele vai nos retornar aqui. Olha só. É um número bem diferente do produto dos elementos. Aqui está a multiplicação elemento a elemento. Aqui o produto matricial. Olha, os valores são bem distintos. Então, existe esse método disponível no NumPy para a gente trabalhar com matrizes. O que mais que a gente pode fazer de operações? Vamos ver mais algumas operações sobre matrizes aqui. Então, vou abrir uma outra célula. Mais operações sobre matrizes em NumPy. Vamos colocar a raiz quadrada das matrizes. Então, print raiz quadrada da matriz A. Na verdade, é de cada elemento. Continua sendo de cada elemento da matriz A. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso chamando np.sqrt e passando a matriz que a gente quer tirar a raiz quadrada de cada elemento. Outra coisa. A gente pode fazer um total, uma totalização somatório de todos os elementos da matriz. Então, somatório dos elementos de A. Como é que a gente soma todos os valores que estão em uma matriz? Eu vou fazer com a matriz B aqui, só para ficar diferente. Então, somatório de todos os elementos da matriz B. Isso aqui é feito com a função mp.sum. E aí, você passa a matriz para o método. E uma outra coisa que a gente pode fazer bem legal é fazer somatórios de partes da matriz. Por exemplo, somar as colunas individualmente ou as linhas. Vou fazer um exemplo utilizando as colunas. Somatório, vou colocar aqui as aspas. Somatório de cada coluna da matriz. Como é que a gente faz para somar as colunas em si e não todos os valores de uma vez? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar o mesmo método np.sum. Então, np.sum. Só que agora, na hora de passar os parâmetros, a gente passa a matriz, vírgula, e qual é o eixo, axis, que a gente quer somar individualmente? Eixo zero, colunas. Eixo um, linhas. Certo? Então, se eu colocar zero aqui, eu estou somando as colunas individualmente. Se eu colocar um, será a soma das linhas que você pode experimentar aí. Já vai executar para a gente ver. Então, está ali a raiz quadrada de cada elemento da matriz, o somatório de todos os elementos da matriz B e o somatório das colunas da matriz. Então, são três colunas, portanto, os somatórios serão três valores. A soma da primeira coluna dá 24, depois 41 e depois 39. A primeira coluna é 24. A gente pode tirar a prova olhando aqui em cima a coluna, que é a matriz B que eu fiz. Então, 9 mais 8 dá 17, mais 7, 24. Perfeito. Esse é o somatório direitinho. O que mais que a gente pode fazer além disso? A gente também pode trazer a matriz transposta. Bem fácil, inclusive. Matriz transposta de A. Vamos supor que eu queira fazer de A agora. Então, transpondo os elementos, trocando os elementos de lugar. Print A.T. Isso é isso que você tem que fazer. Chamar a propriedade T para ter a matriz transposta. Se eu executo, ele traz aqui embaixo a matriz transposta. Os elementos foram trocados de lugar. Uma operação básica de matrizes. E, além de tudo, a gente também consegue calcular o determinante de uma matriz. É um cálculo que a gente aprende na escola e que é meio chatinho de fazer. A gente aprende no ensino médio, inclusive. E depois na faculdade, caso você vá fazer, por exemplo, análise de sistemas ou ciência da computação. Você consegue fazer aqui com muita facilidade. Como? Vamos lá. Print. Vamos colocar o determinante. Então, o determinante da matriz B de novo. Vamos fazer com B. Então, o determinante de B, como é que a gente faz? A gente faz assim. Eu vou criar uma variável, que eu vou chamar de DET, por exemplo, de determinante, que vai receber o retorno de np.linalg de linear algebra, álgebra linear, ponto DET, de determinante. E aí eu passo a matriz B para ele. E depois eu mando imprimir este DET, essa variável DET. Claro, eu poderia fazer como eu fiz nos exemplos anteriores e simplesmente jogar isso tudo dentro do print. Também vai funcionar. Só estou mostrando que é possível você guardar uma variável nesses valores. Aí executando, o determinante dessa matriz é 663. Se você souber calcular o determinante na mão, você pode calcular para tirar a prova. Muito bem. Então, vimos algumas operações bem basiconas sobre matrizes com NumPy. Vamos ver agora como gerar determinados tipos de matrizes especiais. Então, vamos criar uma outra célula aqui no Jupyter Notebook. e vamos gerar matrizes especiais. A primeira matriz que a gente vai gerar vai ser uma matriz vazia. Então, gerar matriz vazia. Para isso, para poder gerar matrizes especiais, a gente vai ter que importar. Eu vou até importar de novo aqui. Import NumPy.snp. E a gente vai ter que importar também um outro módulo, que é o MATLIB. Então, import NumPy.matchlib. Se a gente não importar esse MATLIB, não vai funcionar. Ele fornece ferramentas específicas para criar e manipular esse tipo de matrizes aqui. Então, importei. Agora, vamos criar uma matriz vazia. Por exemplo, uma matriz vazia 3 por 4. 3 linhas e 4 colunas. Como é que a gente faz? Eu vou criar a matriz V, de vazia, que vai receber o retorno de pnp.matchlib.empty. Então, esse método empty pertence à biblioteca MATLIB. E aí, aqui dentro, a gente passa uma tupla de valores. Primeiro valor, número de linhas. Segundo valor, número de colunas. E aí, a gente fecha a função. Depois, é só a gente mandar imprimir na tela a matriz que foi gerada. Então, matriz gerada. Então, a gente vai imprimir essa matriz. Que vai ser a matriz V. Que eu não preciso desse barra N, porque é a primeira instrução desta célula. Então, se eu rodar, ele gera uma matriz com um monte de números estranhos. A grande sacada é desses números assim. Como essa matriz está vazia, não tem valor nenhum dentro das células, dentro das posições da matriz. Então, ela não está sendo inicializada. Esses números que são exibidos, eles parecem números aleatórios, mas eles não são valores aleatórios de verdade. O que eles são? Eles são resíduos de memória. Então, foi alocado uma área da memória para essa matriz, e o que tinha na memória está aparecendo aí. Ou alguma coisa assim. Certo? Então, não são números aleatórios que foram gerados. Ele não gera números aleatórios. Ele cria uma matriz que realmente está vazia. Basta você preencher essa matriz posteriormente, da forma que você julgar melhor. Certo? Então, está aí. Criar a matriz vazia com o método empty. E a gente também pode criar outros tipos de matrizes. Por exemplo, vou usar essa mesma célula aqui para a gente criar uma matriz preenchida com zeros. É um tipo de matriz bastante comum. Então, gerar matriz preenchida com zeros. Como é que a gente faz isso? A gente vai para isso utilizar um método chamado zeros. Então, eu vou criar uma matriz. Eu vou chamar uma matriz de Z, de zeros. Igual, np.matchlib.zeros. E aí você passa aquela tupla com as dimensões. Eu vou fazer a mesma dimensão, três linhas e quatro colunas. Isso cria uma matriz preenchida com zeros. E aí a gente pode mandar imprimir essa matriz na tela. Então, matriz 3 por 4 de zeros. Eu vou colocar aqui dentro essa matriz Z. Deixa eu colocar aqui as aspas e criar a minha fstring. Beleza. Então, está aqui. Matriz 3 por 4 de zeros. Ao executar, ele criou a minha matriz aqui embaixo. Deixa eu colocar um barra N aqui, isso para ficar mais legível. E aqui na ponta também. Barra N, barra N, executa. Está aí, separadinho. Matriz 3 por 4 de zeros. Muito bem. O que mais que a gente pode gerar, então? A gente também pode gerar matrizes preenchidas com uns. Como é que a gente faz isso? Eu vou copiar esse código aqui. Colocar aqui embaixo. Preenchida com uns. Com números 1. Então, para preencher uma matriz com uns, a gente usa o método ones. Então, a gente só tem que chamar ones, passar as dimensões e dizer que eu quero preencher a matriz. Porque eu vou criar uma matriz de uns. Eu vou chamar essa matriz de U para diferenciar das demais. Quando eu executo, está lá. Criado uma matriz cheia de números 1. E a gente também pode, ao criar uma matriz desse tipo, especificar um formato de outra forma, de outra maneira. A gente pode fazer assim. Em vez de passar uma dupla com as dimensões, a gente faz simplesmente o seguinte. A gente passa o parâmetro shape igual e um número, por exemplo, 10. E você pode, opcionalmente, passar um the type e dizer qual o tipo dos dados que você quer. Por exemplo, int. E aí você cria essa matriz. Deixa eu chamar essa aqui de U2. A matriz U2. Quando eu rodo, ela cria essa matriz de uns. Olha só. Todos os números 1 aqui. Mas veja só. Com esse shape aqui, o que ela fez? Ela simplesmente gerou uma matriz de uma linha com 10 posições. Então, o número 10 aqui, se você não disser que quer X linhas, ela vai criar com uma linha só e o número de posições que você quer. Então, na prática, o que ele criou aqui não foi uma matriz 3 por 4. Foi o que a gente chama de vetor. Ou um array unidimensional. Então, a gente pode trocar aqui. Array de uma dimensão de uns. Eu vou rodar para aparecer uma mensagenzinha mais adequada. Array de uma dimensão de uns. Que pode ser bastante útil em vários cenários. O que mais que a gente pode fazer? Vamos lá. Vou abrir uma outra célula. Tem bastante coisa ainda. A gente pode também gerar um negócio bem legal que se chama matriz identidade. Então, matriz identidade. Vamos supor 5 por 5. Que é aquela matriz que é preenchida com números 1 na diagonal. Você já vai ver essa matriz. Porque a gente vai criar essa matriz. Que eu vou chamar de matriz I de identidade. Ela recebe o np.matlib.função i. De olho, i. Aí você vai dizer que quer 5. 5 por 5, no caso. E você pode usar aqui um parâmetro chamado k. O k é o deslocamento diagonal. Que no caso vai ser 0. E aí eu vou mandar imprimir essa matriz na tela. Então, print. Então, minha matriz. Identidade 5 por 5. Barra n. E eu vou colocar a matriz I aqui dentro. Bom, vamos ver o que ele gera para a gente. Rodando. Olha só. Matriz identidade é isso. Tem 5 linhas e 5 colunas. Mas veja que na diagonal principal, olha só. Aparece o número 1. E o resto da matriz é 0. É uma coisa que a gente também aprende a fazer na escola. Matriz identidade. E usando essa função I, a gente consegue deslocar essa diagonal para cima ou para baixo. Basta mudar o valor desse k. Por exemplo, se eu colocar k igual a 1 e executar, olha só. Os 1s foram deslocados para a direita. Já não estão mais na diagonal principal. E se você colocar menos 1, você pode usar um número negativo, eles são deslocados para baixo. Olha só. Agora eles estão mais à esquerda da diagonal principal. O valor padrão é, portanto, 0. Mas você pode criar a matriz de outras formas, como você acabou de ver. E existe uma outra forma de você criar a matriz identidade também, que eu vou chamar de matriz identidade 2, que é utilizando um outro método chamado npmatchlib.identity. E nesse caso, esse método você passa só as dimensões da matriz. Por exemplo, 5. Seria 5 por 5. Não passa mais nada. Aí você vai imprimir, deixa eu aproveitar esse código aqui em cima, vai imprimir o A2, o I2 no caso. Então, quando eu rodo, deixa eu colocar aqui uma n, rodando, criou uma matriz identidade normal com a diagonal principal com 1s. E esse método identity só permite criar esse tipo de matriz. Não tem esse deslocamento para cima e para baixo, como tem o método i. Na prática, o identity, na verdade, ele chama o i. Então, o método principal é o matlib.i. E o identity chama o i para criar uma matriz tradicional, a identidade com a diagonal principal, sem você precisar passar parâmetros extras. É um método que está caindo em desuso, deve ser deprecado, então recomendo-se utilizar apenas o método i para criar matrizes identidade. O que é mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer remodelagem de matrizes, ou de arrays. A gente pode remodelar um array 1D em array 2D, ou seja, pegar um array de uma dimensão e transformar ele em uma matriz bidimensional. Para isso, a gente vai utilizar um método chamado reshape. Como é que isso funciona? Vamos criar um vetor normal, usando o próprio np.array, e aí eu vou criar um vetorzinho aqui dentro com alguns valores. Vamos colocar, por exemplo, 2, 4, 6, 1, 3, 5. Coloquei seis valores. Agora, eu vou criar minha matriz C, usando o método np.reshape, shape de formato, reshape, portanto, mudar o formato, e vou passar para ele o vetor que eu criei, que tem uma dimensão só, vírgula, e uma dupla, mostrando as dimensões que eu quero usar. Eu quero, por exemplo, duas linhas com três colunas. Certo? E aí, embaixo, eu posso mandar imprimir. Print. Vamos fazer assim. Array original. A gente imprime o array original, que é o vetor. Então, vetor. E depois a gente imprime, print, o array de duas dimensões, o remodelado. Então, array remodelado para 2D. Então, esse cara aqui, ele está dentro da variável C. Beleza. Vamos rodar para ver o que acontece. Ah, esqueci de colocar uma espinha aqui para fechar. Rodando, está aí. O array original é esse aqui. Olha só, remodelado em 2D, virou uma matriz. Os três primeiros elementos formaram a primeira linha, os três últimos elementos formaram a segunda linha. É importante notar que o número de elementos, ele tem que estar adequado para o formato da matriz que você quer criar, caso você vá remodelar. Para não ter nenhum tipo de problema. O que mais que a gente pode fazer? A gente também pode concatenar matrizes, ou seja, unir matrizes. Como assim? Vamos ver. Concatenação de matrizes. Lá em cima a gente criou as matrizes A e B. Elas estão na memória ainda. Então, eu não preciso criá-las de novo. Eu vou fazer uma concatenação na vertical. Vou juntar as duas matrizes na vertical. Como é que a gente faz isso? Variável vertical, recebe np.vStack. stack. Stack de empilhar em inglês. Então, v de vertical. E aí eu passo uma dupla contendo as matrizes A e B. Beleza. E aí a gente pode mandar imprimir na tela. Então, alguma coisa do tipo matrizes concatenadas na vertical. E aí a gente coloca a matrizinha que é a matriz vertical. Beleza. Vamos ver o que acontece aqui. Rodando. Olha lá. Pegou as duas matrizes. A primeira matriz e a segunda. Juntou uma com a outra e formou uma matriz nova. Dessa vez uma matriz com seis linhas e três colunas. Uma matriz seis por três. Se eu quiser fazer o mesmo esquema, só que na horizontal, também consigo. Vou mostrar aqui. Vou copiar esse bloco de código, colocar embaixo e alterar. Vertical para horizontal aqui. A função que você vai usar é o HStack, HorizontalStack. E aqui embaixo eu altero de novo para horizontal. Horizontal. Aí a variável que ele vai usar chama-se horizontal também. Horizontal. Beleza? Só mandar exibir essa variável aqui. rodando. Olha lá. Agora as matrizes ficaram uma do lado da outra. Agora tem uma matriz de três linhas com seis colunas. Diferente da matriz anterior. Então, mais uma função de matrizes realizada com sucesso. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode aplicar funções estatísticas também nos elementos da matriz. Então, vamos lá. Funções estatísticas em matrizes. Por exemplo, eu posso fazer a média. A média dos valores da matriz. Print. Vamos colocar aqui média. E aí a gente coloca um... Vou arredondar o valor, né? Porque como a média envolve uma divisão, o valor pode ter várias casas decimais. E aí você chama o np.min, certo? Que é a média de A. Vou usar a matriz A. Vírgula. Duas casas que eu quero arredondar. Fecho aqui. Fecho aqui. Beleza. Fechar o parêntese do round também. Tranquilo. Então, fechei esse parêntese aqui. Fechei o do print. Vamos ver se está tudo certinho. Tem parêntese faltando aqui. Ah, sim, claro. Isso aqui eu preciso colocar dentro de chaves. Isso aqui também, dentro de chaves. E essa aspinha eu fecho aqui fora. Ok. Agora ele vai dizer que a média é 7.22. Então, o que é 7.22? A média de todos os elementos da matriz. É uma função estatística aplicada com sucesso. Vou aproveitar essa mesma ideia aqui e vou fazer outros cálculos estatísticos. Por exemplo, mediana. Como é que a gente calcula a mediana? Para isso, você usa a função median. É só escrever median. E aí, aqui eu não preciso fazer esse arredondamento. Então, eu vou tirar esse round daqui. Então, median. A mediana é 6 daquela matriz. Da matriz, no caso, a matriz A. A gente pode tirar a mediana de cada coluna também. Isso é bem interessante. Vamos fazer aqui embaixo. Mediana de cada coluna da matriz. Para isso, a gente faz o seguinte. Chama o np.median. Passa a matriz A, vírgula. E diz qual é o eixo que você quer. Você já sabe. Eixo 0 é coluna. Eixo 1 é linha. Então, se eu disser x igual 0, é a mediana de cada coluna. Então, quando a gente executa, ele mostra. A mediana da coluna 1, coluna 2, coluna 3. Se quiser para as linhas, muda a x para 1. E vai dar tudo certinho. O que mais? Valor mínimo. A gente consegue determinar o valor mínimo armazenado numa matriz utilizando a função np.min. Isso é escrever min de mínimo. E da mesma forma, o valor máximo a gente faz com np.max. Eu vou fazer os dois de uma vez aqui. Valor mínimo e valor máximo. np.max. Rodando. Valor mínimo é 1, valor máximo é 14. É só você voltar lá na matriz e observar os números que estão lá dentro. Outra coisa que a gente pode fazer é o desvio padrão. Então, vamos colocar aqui. Desvio padrão. Que é um cálculo estatístico bastante utilizado. Desvio padrão. Como que é o desvio padrão? É o STD. STD. De Standard Deviation. Aí você simplesmente vai passar o nome da matriz. E aí executou. Esse é o desvio padrão. Você pode arredondar aqui, que nem eu fiz lá em cima com a média, usando a função round. Você também pode calcular o desvio padrão para cada linha ou para cada coluna, passando o parâmetro axis, como a gente fez aqui em cima para mediano. Finalmente, só mais uma funçãozinha estatística. Vamos calcular um percentil. Por exemplo, eu quero calcular o vigésimo quinto percentil. Então, vigésimo quinto percentil dessa matriz. Como é que a gente faz isso aqui? A gente vai chamar a função percentil. Percentil. E aí você passa o nome da matriz, vírgula e o número do percentil que você quer. No caso, o vigésimo quinto. Aí ele vai dizer que é 4.0. O vigésimo quinto percentil, que é também uma função, um cálculo estatístico bastante empregado. Para calcular qualquer outro percentil, é só você mudar o número aqui de dentro. 75, 50 e assim por diante. Legal? O que mais a gente pode fazer com matrizes? Bom, a gente pode salvar, olha só, a matriz em um arquivo de texto. Você pode criar uma matriz ou gerar uma matriz num processo qualquer e depois mandar salvar no arquivo de texto. Como é que a gente faz isso? É só chamar o np.save.txt. E aí você passa para essa função o nome do arquivo que você quer usar. Por exemplo, dados.txt entre aspas, vírgula e a matriz. Vamos supor, matriz B. Isso aqui vai salvar a matriz num arquivo de texto. Onde vai ser salvo? No diretório atual, onde está rodando o script. Depois a gente pode também carregar os dados a partir do texto. Carregar os dados a partir de um arquivo de texto. Como é que a gente faz isso aqui? Para isso a gente vai utilizar o load.txt. A gente cria, por exemplo, uma variável chamada dados que recebe o retorno de np.load.txt. E aí você diz para ele qual é o arquivo. No caso, o arquivo dados.txt entre aspas. Se o arquivo estiver em outra pasta do computador, basta colocar o caminho completo dele aqui. E aí a gente pode visualizar os dados com printdados. Simplesmente isso. Então ele vai salvar o arquivo, vai carregar de volta. E aí a gente vai conseguir visualizar o conteúdo dele se o arquivo tivesse sido salvo com sucesso. Então rodando, está lá, apareceu a matriz B aqui, vindo a partir deste arquivo aqui. A gente consegue abrir a pastinha. Eu estou com a pastinha já do meu script aberto aqui. Olha só, está aqui, dados. Gravado exatamente nesse instante. Se eu abrir esse arquivo de texto aqui, olha só, os valores estão todos lá dentro. Ele grava com uma grande precisão e notação exponencial. Olha só, aliás, notação científica. Está vendo? Então 7,00 vezes 10 elevado a 0. Quanto que dá isso? 10 elevado a 0 é 1, vezes 7 dá 7. Então o número é gravado nesse formato e você pode alterar o valor aqui dentro e ele vai ser refletido lá fora. Por exemplo, esse último número aqui, vamos dar uma olhadinha. É 9, está vendo a última posição? 9. Eu vou mudar esse 9 para, vamos supor, 5 e vou salvar. Bom, salvei. Vou fechar o arquivo. Agora eu venho aqui, comento o save.txt para ele não salvar de novo. Eu quero só carregar o que está naquele arquivo. Executo. E agora o 5 apareceu aqui. Provando que os dados que estão aparecendo na tela são provenientes daquele arquivo que foi gerado a partir de uma matriz que estava aqui na memória da máquina. Tranquilos? Então está aí. Vimos uma série de operações sobre matrizes utilizando a biblioteca NumPy do Python. Não esgotei todo o assunto, tem mais coisas que daria para fazer. Eu recomendo que você dê uma olhada na documentação oficial do Python, lá no site numpy.org, para saber um pouquinho mais a respeito desse assunto. Mas precisando trabalhar com matrizes, agora você já está bem encaminhado com o conteúdo deste vídeo e do nosso vídeo anterior, do qual nós falamos também sobre arrays em NumPy. Nos próximos vídeos continuaremos a ver coisas muito interessantes que a gente pode fazer com o NumPy e aplicações em outras áreas interessantes da ciência, que é para isso, na verdade, que a biblioteca serve. A gente vai ver como usar o NumPy para, por exemplo, fazer computação estatística, para trabalhar com grafos. Tem muita coisa interessante com grafos. Até mesmo em áreas como bioinformática, química, astronomia, a gente consegue utilizar essas bibliotecas e, por exemplo, esses cálculos estatísticos ou cálculos de matrizes do NumPy que a gente viu aqui. Tudo isso a gente vai explorar em vídeos futuros aqui no canal da Bóson Treinamentos. Valeu, gente? Então é isso aí. Vejo vocês nas próximas aulas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Bóson Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e, assim, serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Bóson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.